Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a sua família, o Espírito Santo visite agora o seu coração e remova de você toda a inquietação, toda ansiedade, toda preocupação, aquilo que vem roubar a tua paz. Eu coloco agora diante de Deus, porque o nosso Deus, que é o seu Deus também, é maior que tudo isso. Meus amigos, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou o pastor André Luiz, estou aqui para orar pela sua vida. Eu sou um mensageiro de Deus para você. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através de mim. Sinta-se à vontade aqui. Jesus disse que você deve ir até Ele do jeito que você está. Então venha aqui para esse canal do jeito que você está. Fique à vontade para se expressar. Coloque nos comentários os seus pedidos de oração. Escreva aqui os seus pedidos de oração. Quando você escreve ao mesmo tempo, é um exercício natural que vai estimular a tua fé. Então escreva aqui que nós oramos por cada comentário, ok? Hoje é terça-feira, mais um dia na presença de Deus. Nós temos vivido dias difíceis, não é verdade? Mas Deus está conosco. O Senhor está com a mão dEle sobre as nossas vidas. Ocorre, meus amigos, que muitas vezes nós não percebemos. Lembra quando Daniel foi lançado lá na cova dos leões? Tenta se imaginar naquela situação. Terrível, não é, pessoal? Mas a presença de Deus estava ali com eles. E eles aguentaram. No começo, o medo veio, o pavor, com certeza, né? Então é o que acontece conosco. Passamos por momentos difíceis, por tribulações, por coisas que nós não gostaríamos. Nós gostaríamos, né, pessoal? Divir uma vida tranquila, sem problema nenhum, sem nenhuma aflição. Mas ocorre que ainda não estamos no céu. Quando você chegar no céu, aí sim será enxugado dos seus olhos toda a lágrima. Mas por enquanto você precisa permanecer firme aqui, sendo provado, sendo provada. É assim que acontece conosco. Pega esse tempo de oração nosso, olha aqui. Cria o efeito multiplicador. Me ajude a alcançar as pessoas. Envia aí nos grupos de WhatsApp, envia no grupo da célula, enfim, para que Deus possa abençoar. Estou aqui todos os dias para te abençoar e eu quero te ajudar a crescer espiritualmente. Sabe, gente, uma das coisas que nós precisamos é de fortalecimento, não é isso? A Bíblia fala, inclusive, o apóstolo Paulo, quando está, antes de trazer um ensino a respeito da batalha espiritual, ele fala da importância de nós nos fortalecermos no Senhor e na força do poder dEle. Isso está lá em Efésios 6, 10. Como é que eu me fortaleço em Deus, pastor? Gente, tem dia que eu acordo fraco. Tem dia que eu acordo, pessoal, me sentindo desanimado, desmotivado. Até mesmo para vir aqui fazer essa oração, gravar esse vídeo com vocês, não é fácil. Eu sou como vocês, nós somos iguais. Inclusive, a Bíblia fala do grande profeta Elias, aquele homem que Deus usou de maneira poderosa para milagres. O homem orou e o fogo caiu do céu, gente, de maneira espetacular. Mas a Bíblia fala que ele era um homem semelhante a nós, um ser humano, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas paixões e inconstâncias. Então, nós somos todos iguais, ok? Agora, sabe o que vai fortalecer você a sua vida de oração? Sabe o que vai te fortalecer para que você consiga vencer esse problema que você está passando nesse momento? Para que você consiga vencer, talvez, o luto de ter perdido alguém que você ama? Para que você consiga vencer esses demônios, esses obstáculos que tentam cercar você? Para que você consiga vencer as decepções que as pessoas lhe causaram? É só a presença de Deus. Deixa eu ler com você rapidinho aqui, antes de orarmos. A Bíblia diz em Marcos 1,35, o seguinte, Tendo-se levantado de madrugada, fala madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. O versículo, o texto continua, o 36, Simão e os que estavam com ele procuravam Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram, todos estão à sua procura. Então, gente, Jesus se levantou de madrugada, ainda estava escuro. Ele foi para um lugar deserto, um lugar que ninguém sabia onde ele estava e ali orava. Jesus, que era o Filho de Deus. Jesus, que é o próprio Deus encarnado, buscando ali um tempo de oração. E Jesus, gente, pensa num homem ocupado, pensa num homem demandado, muitas responsabilidades, pessoas atrás dele. Ele poderia muito bem falar, não, eu sou o homem de Deus, já sou o Filho de Deus, eu oro o tempo todo, eu oro em pensamento, né? Deus está comigo. Mas o homem teve que abrir mão até de um período de sono. E quando fala aqui que ele orava de madrugada, na verdade aqui, gente, o período é das três, é entre três da manhã, entre três e seis da manhã. Então, realmente era de madrugada, né? Mas essa era, meus amigos, a razão da força de Jesus. Jesus era um homem forte, era um homem de Deus, que vencia os seus problemas e vencia também o problema da vida dos outros. As multidões esperavam por ele, porque precisavam de cura, precisavam de libertação. Então hoje, presta atenção aqui, você precisa se fortalecer. Primeiro, para resolver os seus problemas. E em segundo lugar, para abençoar as pessoas. Você é a solução para a tua família, sabia? É você a chave para a tua família, para os seus amigos. Ah, tem demônio prendendo a tua família, prendendo os seus filhos. É você quem tem que expulsar. Mas para isso, você precisa se fortalecer. Como é que você faz isso? Vida de oração. Você precisa orar. Vá para a presença de Deus todo dia. Mesmo se você estiver num tempo de desânimo, lute ainda assim. Vá. Vá na marra. Sabe quando você está doente? Aí você tem que, às vezes, estar doente, né? A vontade é nem de levantar da cama. Mas você tem que levantar. Levanta, a cabeça dói. Mas você vai, você enfrenta e faz. É assim que tem que ser com a oração. Começando aqui, gente. Hoje nós temos uma ótima oportunidade, todos os dias, seis da manhã, de entrar aqui, de estar comigo orando. Ainda que você, de repente, se organize para entrar aqui na oração, no outro horário. Não tem problema. Mas entre todo dia. E que isso aqui seja apenas o início. Vá para a presença de Deus. Fecha a porta do teu quarto e o busque. E você, eu tenho certeza que Deus vai mudar a tua vida, ok? E agora eu quero orar por você. Vamos orar? Vamos fazer isso juntos? Vamos buscar esse fortalecimento juntos? Então fecha aí os seus olhos, se você pode. Se você não pode, não tem problema. Enquanto você dirige, enquanto você está lavando a louça aí, enquanto você está fazendo aquele cafezinho maravilhoso. Preste atenção na minha oração e concorde no teu coração. Amém? Pai querido, nessa manhã nós te buscamos, estamos aqui. Nós queremos dar ao Senhor a prioridade das nossas vidas. Jesus, os nossos olhos estão em ti. O Senhor é o nosso maior amor. E agora nós te buscamos. Ó Deus querido, o primeiro alvo da oração não é as suas mãos, é a tua face. Então nós buscamos a tua presença. Fala isso para ele. Fala, Espírito Santo, eu quero a tua presença. Você tem que começar sempre assim, pedindo a presença dele. Nós nos curvamos na tua presença. Nós queremos a tua presença. Ó Deus querido, o motivo da oração, antes de qualquer coisa, é o relacionamento contigo. Então nós oramos aqui, nós fazemos da nossa oração, nós somos inspirados através do Salmo 42. A tua palavra diz, e nós pedimos, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a nossa alma. A nossa alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando iremos e nos apresentaremos diante da face de Deus? As nossas lágrimas têm sido o nosso alimento de dia e de noite, enquanto nos dizem continuamente, aonde está o seu Deus? Quando as coisas dão errada nas nossas vidas, a nossa alma grita, aonde está Deus? Ah, lembramos dessas coisas e dentro de nós se derrama a nossa alma. Ah, meu Deus, como passávamos com a multidão do povo e os guiava em processão a tua casa, entre gritos de louvor e multidão de festa. Por que está abatida, homem e alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, as minhas emoções. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, do Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a tua misericórdia e de noite está comigo o seu cântico. Ó Deus, querido, durante o dia, concede a cada um de nós que estamos aqui a sua misericórdia. E de noite está conosco o teu cântico, uma oração ao Deus da nossa vida. Tu és o Deus da nossa vida. Tu és o nosso tudo. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a pressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigualham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar, e o seu Deus aonde está? Por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e meu Deus. Ó querido Pai, nós pedimos o poder desta palavra sobre as nossas vidas. Consagramos agora as nossas vidas ao Senhor. Damos a ti tudo. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Ó Deus, e agora nós pedimos o teu fortalecimento. Espírito Santo, fortaleça-nos agora. Espírito Santo, me fortaleça, me encha. Senhor, me revista com sua armadura. Guarda aqui a minha casa, a minha família. Guarda tudo aquilo que desrespeita a minha vida. Senhor, fortaleça a vida do meu irmão, que está aqui, da minha irmã. Guarda a casa dele, a casa dela. Espírito Santo, venha blindar esse coração. Eu declaro que essa pessoa tem a mente de Cristo. E ela pensa somente nas coisas lá do alto. Coloca a tua mão sobre a cabeça dessa tua filha, desse teu filho agora. E abençoe, Senhor, no nome de Jesus. Pai querido, visita a família dessa pessoa agora. Visita a família, a casa. Ordena anjos poderosos agora nessa casa. Ordena e vem com teu fogo. E onde tiver algum demônio, intruso, invasor, que ele seja desmascarado agora. Eu te ordeno, diabo, sai dessa casa no nome de Jesus. Saia agora, em nome de Jesus. Pai querido, abençoe a família dessa pessoa, o marido, a esposa. Abençoe os filhos ali na escola, ó Deus, que eles sejam protegidos por ti. Livra essa pessoa e toda a sua família de sofrer acidentes. Ó Deus, de cair nas mãos dos homens violentos, dos assaltantes, em nome de Jesus. Pai Santo, eu coloco a saúde dessa pessoa que está aqui comigo. E eu declaro a cura do Senhor. Lá na cruz, o Senhor Jesus nos curou. Então, nós nos apropriamos, nós tomamos posse da cura. Eu declaro cura sobre essa pessoa, agora, no nome de Jesus. Abençoe a fonte de renda dessa pessoa, Senhor. O salário dela, o salário dele. Faça prosperar, ó Deus. Faça com esse salário aquilo que o Senhor fez ali no dia do milagre da multiplicação dos pães. Com apenas cinco pães e dois peixes, uma grande multidão foi sustentada. Faça isso com essa pessoa, com o salário dela. Abençoe o empregador dessa pessoa. Eu te peço, em nome de Jesus. Ó Deus querido, e sobretudo, fortaleça-nos para esse nível de batalha e de guerra espiritual. Eu declaro você que está aqui comigo, ó, fortalecido, tá? Em nome de Jesus. A tua força não vem do seu físico, a tua força não vem do teu dinheiro, a tua força não vem das circunstâncias favoráveis. Não, a sua força vem do Senhor, do Deus que criou o céu e a terra. Amém, pessoal? Gente, que gostoso ter vocês aqui mais uma vez. Você que está chegando por agora no canal, fique muita vontade. Me ajude a criar o efeito multiplicador. Envie essa palavra para pelo menos dez pessoas. Escreva nos comentários os seus pedidos de oração. Gente, sexta-feira passada, até agora, estou recebendo testemunhos. Tem gente assistindo vídeo, agora, por exemplo, dias depois dele ter sido gravado aqui, e Jesus está libertando. Pessoas estão experimentando do poder de Deus. E quando você sente alguma coisa esquisita, ah, pastor, eu arrepiei, me deu muita dor de cabeça. É isso aí, é sinal de libertação. Deus está fazendo na tua vida. Então, pegue esse vídeo e mande também para aquelas pessoas que você sabe que precisa de libertação. Ok? Pessoal, então espero vocês amanhã no meu próximo vídeo.